Hoje a gente vai fazer o número 1 de Numberlore! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! E esse é o canal Gu e Ju! Pessoal, hoje vai ser muito divertido! Sabe por quê, galera? Porque hoje a gente tem um mega desafio de fazer aquele número 1 do Numberlore gigante! É isso aí, gente! Mas se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas de Garden of Bambam, que já estão disponíveis lá na nossa loja, o que tem que fazer? Primeiro comentário fixado, tem um link que leva lá pra nossa loja, que é a Gu e Ju Toys! Mas agora, vamos para o nosso vídeo! Pessoal, vai ser divertido que nem a gente fez aquele F super mega hiper gigante! Só que hoje, galera, a gente vai fazer com isso aqui, galera! Olha o tamanho dessa parada aqui! Isso aqui vai dar pra Ju caber, olha só que legal! A gente vai ir aqui, galera, e a gente vai vestir isso aqui, e a gente vai colocar tudo isso aqui, olha só que legal! Será que é entre mim? Ih, rapaz! Só tem o início e o fim! Não entra em mim, porque isso aqui foi no molde da Ju, e pra quem não sabe, a Ju é bem menor do que eu, porque eu sou um poste! Mas, galera, isso não vai ser problema nenhum! E agora eu vou unir essas partes, galera, com uma fita Silver Tape, galera! Essa fitona aqui, olha que legal ela! Olha como ela faz, olha! Escuta, 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 escuta! E eu vou unir uma com a outra! Ah, e só uma coisa, ninguém patrocina a gente não dessas caixas, é porque a gente pegou no mercado! É verdade, galera, e se você quer fazer na tua casa, você vai pegar várias caixas assim, galera, de papelão, e vai colocar uma em cima da outra, e eu vou colocar Silver Tape em todas! E pra você não precisar comprar, é só pegar lá no mercado! No mercado eles vão de graça, pessoal, se eles estão cobrando pra você, tá errado! Galera, mas agora eu vou colar isso aqui! Pessoal, eu tô aqui no chão, e olha só o que eu acabei de fazer! Que legal, galera, já tá muito grande! E agora eu vou terminar de colar esse último lado, bem aqui do lado! Galera, olha só o que eu acabei de fazer! A base do número 1 do Number Lore! Pra quem não sabe, o Number Lore é o vilão do Alphabet Lore da versão dos números! Mas agora, galera, eu vou... Eu acho que precisa colocar mais um, não precisa? Precisa! Eu vou colocar outro, galera, e eu já volto! Pessoal, acabei de fazer o corpo inteiro do nosso Number Lore, galera, e vai ser o maior Number Lore que você já viu na sua vida, que é o número 1, galera! E o mais legal de tudo é que a Ju vai dar pra vestir, e eu vou trocar agora, galera, eu vou vestir a Ju com isso aqui! Não! Oi! Gente, olha onde eu estou! Eu tô dentro desse monte de caixas que vai virar o Number Lore! Mas agora que o Gu já fez essa parte aqui de montar as caixas uma em cima da outra, tá na hora da gente pintar isso tudo de azul! E tem duas maneiras da gente pintar de azul! Ou você pega a tinta e passa tudo isso e vai demorar um século pra você terminar! Ou você pode fazer como a gente, que vai usar cartolina azul! Então, bora lá! Então, gente, você sabe que o Number Lore número 1, ele é totalmente azul! E o azul que a gente escolheu foi esse daqui! Esse daqui é o papel carmim! Quando você for lá na papelaria, pede um papel carmim, porque esse papel, ele é mais fininho! Então, ele é mais fácil de usar! Mas como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cola branca e vamos colar aqui em tudo ele, gente! Mas pra isso, vamos pegar a cola! Gente, cola em mãos! Bora lá! O que eu vou fazer? Eu vou passar direto aqui mesmo! E aí, você pode até fazer uns desenhos legais! Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó! O E Ju! E aí, gente, a gente vai passando cola em tudo onde vai ficar o papel! Passa, 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 passa cola! E aí, a gente vai colocar agora o papel azul pra ficar igualzinho o Number Lore número 1! Então, eu vou colar aqui, e aí você vai colando assim, você vai passando a mão e está praticamente colado! E onde faltar cola, é só ir adicionando! E aí, gente, eu vou fazer todo esse Number Lore, que é o montuado de caixa, mas confia em mim! Vai se transformar no número 1 e eu vou terminar de fazer isso aqui! E aí, eu vou voltar com ele todinho azul! E aí, gente, depois de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui! E aí, gente, todo esse tempo preenchendo o número 1 de azul! Olha só como ficou! Eu sei que ainda falta um pouquinho pra parecer o 1! Porém, o Gu vai fazer um passo muito, mas muito importante, pro 1 parecer o 1! E esse passo muito importante é... Ele vai fazer o topetão do Number Lore number 1! E eu vou deixar com ele agora! Pessoal, agora eu estou aqui no chão pra fazer uma coisa muito legal! Eu vou ter que fazer com esse lápis e essa coisa azul, a coisa mais bonita que ele tem, que é o seu topetão! E agora eu vou fazer o desenho do topete, ele é aqui em escala real! Se liga só, eu tenho junto o meu querido e amado gatinho, que ele vai me ajudar! Ele quer, na verdade, caçar! Esse cara tá doido! Ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido! Enfim, galera, se ele ficar aqui em cima, não vai dar! Com licença, Zezé! Pessoal, lápis na mão e agora eu vou fazer o topetão dele! Galera, acabei de desenhar com o meu lápis! Eu sei que não deu pra ver nada, mas agora eu vou pegar essa coisa, galera, que se chama tesoura! E eu vou cortar isso aqui, galera, sem a presença do meu querido e amado Zezé! Vai ter que ser eu sozinho contra o mundo! E eu vou começar a cortar! Pessoal, olha só que incrível esse topetão! E esse topete vai num lugar muito legal! Pessoal, agora se liga só, como isso aqui vai ficar? Vai ficar mais ou menos aqui! E olha só como parece o número 1! E agora eu vou tacar cola nisso aí, eu vou colar e isso aqui vai ficar lindo demais! Pessoal, acabei de passar a minha cola e agora com muita delicadeza eu vou colar o topetão dele! Aqui tá bonito! E galera, no 3! 3! Foi! E agora eu vou apertar, galera, porque tá colando! Se eu não apertar e não espalhar a cola, isso aqui vai dar ruim! Olha só isso aqui! O topetão dele! Que coisa linda de maravilhosa! Mas agora, galera, a Ju tá desafiado ou eu, eu não sei, a fazer o olhão dele! E ele só tem um olho, pessoal! Ele só tem um olho! Será? Por que será que ele só tem um olho? Gente, agora que o Gu acabou de fazer o topetão do number 1, tá na hora da gente pôr o olho! E olha só, gente, o meu olho já está prontíssimo! Porque se você não reconhece esse olho, esse olho aqui é o olho do F gigante que a gente fez! E pra você aprender passo a passo, certinho, câmera lenta, como que faz esse olho, vai lá no vídeo do F! Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra você ver esse vídeo! Se você ainda não viu! E também, gente, se você quer mais ou menos um resumo como que faz, aqui é feito de EVA preto, EVA preto e EVA branco! Corta tudo e cola num papelão! E é isso aí! Mas agora, gente, vamos colar esse olho! Primeiro, eu vou colar com cola quente! E o lugar que eu vou colar vai ser bem aqui! Porque o olho dele fica mais ou menos no meio, entendeu? Então vamos colar agora! Bora colar, gente! Eu acho que é aqui ou é aqui? É no meio, porque ele só tem um olho! Aí a gente cola! Agora, gente, está colado e está pronto! E só falta um detalhe mega importante pra gente terminar o Number Lore número 1! É apenas um detalhe! E esse detalhe é fazer a boca dele! Pessoal, chegou a minha vez de fazer aquela bocona do F! Do F! Eu estou com o F na cabeça! Mas eu estou pronto pra fazer a bocona do 1 de Number Lore, galera! E ela é bem aqui, galera! Ela fica 2 centímetros abaixo do seu olho! E eu estou com um canetão totalmente preto, galera! E eu vou fazer agora! Deixa eu medir! Pessoal, agora eu vou passar o super traço! Pessoal, acabei de fazer a bocona do Number Lore número 1! E olha só como que ele está, galera! Olha, eu do lado dele, galera! Isso aqui merece muito like, galera! Então, eu desafio você que está assistindo a esse vídeo a deixar muito like nesse vídeo! Mas, ó, põe dedo no like e se inscreve nesse canal! Porque agora vai acontecer a coisa mais épica do mundo! Gente do céu! Olha só o Number Lore inteirinho! Super legal! Só esse tapete dele aqui que não para quieto! Mas era pra ser assim! Ó, não para! Mas, segura ele aqui pra gente mostrar! Galera, ele é muito legal, galera! E ele quer pegar aquele cara sapeta, que é o X, galera! E eu não vou deixar, galera! Eu vou levar ele lá pra casa! Mentira, gente! Vamos mostrar ele no... Será que é o cargo dele? Vamos testar! Vamos testar? Aham! Vamos ver se o Buu cabe nele, galera! Se não... Não sei se... Opa! Meu Deus! O que é isso? Ih, não dá, galera! É o máximo! Não deu! Galera, momento épico pra vocês! Eu vou mostrar pra você uma coisa! Você vai saber o que é isso aqui! Olha isso aqui, galera! Tem uns pezinhos aqui pequenos! O que aconteceu, galera? O F tá vivo! O F não, galera! É o número 1! Ele tá muito vivo! Gente, absurdo! E é a Ju que tá ali! Fala alguma coisa pra nós! Gente, eu virei o número 1! Agora eu preciso encontrar o X! Eita, a Ju vai ter que encontrar o X, galera! Meu Deus do céu! Que divertido, galera! Do tamanho da Ju! É gigante! E agora a gente vai sair lá na rua atazanar todo mundo? Não! Ai, não vamos sair na rua atazanar, pessoal! Mas deixa muito like nesse vídeo! Pessoal do céu! Olha só a belezura que a gente fez, galera! Essa escultura merece 1 milhão de likes! Então deixa like nesse vídeo! Porque esse vídeo ficou épico! É isso aí, gente! E olha só quem o Number Lord já conseguiu encontrar! O X de pelúcia! E se você quiser ter pelúcias de Alphabet Lord super fofinhas! É só clicar no link do primeiro comentário fixado da nossa loja! Gojo Toys! Mas é isso, gente! Um beijo! Mua! 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 Mua!